Alô você, alô você! Hoje é o dia de um dos maiores teólogos e filósofos da história da Igreja Católica, São Tomás de Aquino. Sua contribuição única para a teologia e a filosofia marcou profundamente o pensamento cristão e continua a influenciar estudiosos até os dias de hoje. Nascido no século XIII, Tomás de Aquino foi membro de uma nobre família italiana. No início e no entanto, sua vocação o levou a ingressar na ordem dos dominicanos contra a vontade da sua família. Ao longo de sua vida, combinou a fé com a busca do conhecimento, tornando-se um dos maiores intelectuais da Idade Média. Santo Tomás de Aquino buscou harmonizar a fé cristã com a razão e a filosofia aristotélica. Sua obra mais conhecida, a Suma Teológica, é uma monumental síntese que aborda questões teológicas, éticas e filosóficas, marcando um ponto de equilíbrio entre a fé e a razão. Seu método teológico destacou-se pela análise lógica e pelo diálogo entre a fé e a razão. Santo Tomás abordou temas como a existência de Deus, a natureza da alma, a moralidade e a relação entre a graça e a liberdade, influenciando profundamente a teologia católica. O legado de Santo Tomás de Aquino não se limita apenas à sua época. Suas obras continuam a ser estudadas e debatidas, e sua abordagem integrativa influenciou não apenas a teologia, mas também a filosofia e a educação em geral. Ele é reconhecido como o doutor da igreja, o padroeiro das escolas católicas. Ao explorarmos a vida de Santo Tomás de Aquino, somos desafiados a buscar uma compreensão mais profunda de nossa fé e a integrar a razão em nosso caminho espiritual. Que possamos, como ele, cultivar uma abordagem equilibrada e sábia diante das questões que a vida nos apresenta. A vida e o legado de Santo Tomás de Aquino nos inspiram a buscar a verdade como a mente aberta e integrar a fé com a razão e a cultivar um amor pela sabedoria que ilumina nossas vidas. Obrigado por se juntarem a nós nesta exploração da vida deste grande pensador. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.